a gente fala da palavra ignorância a gente precisa entender que essa palavra que vem do latim ignorante o ignorante essa palavra ela tem um duplo sentido quando você fala assim isso é uma ignorância a gente já está pensando no primeiro sentido qual é o primeiro sentido que a gente tem comportamento carregado de grosseria quem se comporta de maneira incível grosseria isso é uma ignorância fulano é ignorante então a gente associa apenas a essa essa coisa de ofensa porém a palavra ignorância ela tem um outro sentido se você for lá no Aurélio o famoso Aurélio você vai ver que ignorância também significa condição da pessoa que não tem conhecimento da existência ou da funcionalidade de algo ignorância dos acontecimentos contemporâneos estado da pessoa desprovida de conhecimentos sem cultura condição de quem não tem o estudo ignorância literária ou seja ignorância também significa desconhecimento ou ignorar conhecimento então falar que você está ignorante sobre algo não quer dizer que você está grosseiro significa que você está sem informações sobre isso você está ignorando verdades e tem um texto na palavra de Deus que demonstra de forma muito clara que você pode até ter ignorância sobre várias coisas mas existem alguns aspectos que se você ignorar o conhecimento foi ignorante se você não tiver o mínimo conhecimento de algumas coisas isso pode custar não somente prejuízos para você e sua família mas pode custar sua própria vida Deus quer tirar qualquer desconhecimento ignorância de cada um de nós sobre alguns preceitos fundamentais nós oremos senhor eu preciso da tua voz aqui cada pessoa que precisa porque nós viemos até a tua casa hoje para sermos abençoados pelo senhor vem sobre nós age sobre nós opera um milagre sobre nós pois é no nome de Jesus que nós oramos amém queridos um homem importante um homem rico procura Jesus ele procura Jesus ele fala bom mestre que que eu tenho que fazer para ter a vida eterna Jesus vira para ele diz olha bom só tem um que é Deus ele fica calado e Jesus fala você sabe os mandamentos não adulterarás não matarás não matarás não dirás falso testemunho esse jovem rico esse homem importante bate no peito e diz isso eu faço dele a minha juventude eu sou uma pessoa do bem eu sou legal se o senhor quiser referência a alguém legal escreve meu nome porque eu sou uma pessoa de comportamento exemplar e de repente era mesmo até porque Jesus não falou que não era aí Jesus falou para ele uma coisa que Jesus nunca falou para ninguém eu nunca vi Jesus fazendo com ele fazendo com outra pessoa o que fez com ele e na Bíblia tem um monte de gente que a Bíblia apresenta homens de Deus que eram ricos Abraão era rico muito tinha muito gado né José do Egito rico vários deles eram ricos Davi era rico mas Jesus vira para esse camarada que é rico e fala um negócio que ele nunca falou para ninguém mas para ele falou falou assim faz uma coisa o que que eu tenho que fazer porque eu já tirei onda nos mandamentos manda aí Jesus fala para ele faz o seguinte vende tudo que você tem dá para os pobres aí você vem e me segue eu fico imaginando que ela fala assim fácil assim só eu vendo tudo que eu levei anos empreendendo aplicando Bitcoin e agora pego minhas ações meu negócio todo fiz meus day trade nas ações fiz as minhas aplicações e agora eu dou tudo e te sigo eu fico imaginando Jesus falando assim entendeu ele fala para mim não dá não para mim não dá não eu vim ao senhor referendado como um grande rabino um grande mestre mas assim esse teu ensino eu não aguento o que aquele homem não tinha entendido é que na verdade dos dez mandamentos tinha um que ele não conhecia e é o primeiro mandamento só é o primeiro não terás outros deuses diante de mim no coração dele tinha uma coisa mais importante do que Deus era o dinheiro o texto diz que aquele jovem ficou muito triste quando a gente lê mas em outros textos paralelos com esse porque os evangelistas contaram as mesmas histórias cada um contou sua visão do ocorrido entre eles e Jesus quando você lê Mateus 19 22 e Marcos 10 22 você vê que ele saiu da presença de Jesus triste o normal é as pessoas irem a Jesus saindo da presença de Jesus alegres aí não é assim né é assim né alegres alegres o normal é sair alegre mas esse mas esse camarada conseguiu encontrar Jesus sair triste meus queridos ele sai triste e aí Jesus fala é esse negócio de dinheiro é fogo em ter dinheiro e não endeusar o dinheiro não é fácil não é mais fácil passar um camelo por um buraco numa agulha e aí os discípulos falam e quem vai conseguir se salvar? ele fala pro homem é impossível pra Deus tudo é possível ou seja em Deus você pode saber lidar com o dinheiro saber lidar com as oportunidades saber lidar com a fama saber lidar com o poder saber lidar com tudo e continuar não tendo outro Deus além de mim meus amados essa situação é muito triste porque esse homem saiu da presença do Senhor Jesus e agora ele vai viver segundo seus pensamentos e sobre as influências que o mundo vai lhe dar porque a influência de Jesus ele não quis ele agora vai ouvir o que o mundo fala e o mundo está impregnado da fala do diabo pastor o senhor acredita em diabo é interessante você acredita em Deus e não no diabo? você acredita em céu e ignora o inferno? não isso é questão dos homens então bota tudo no mesmo pacote você era uma gosma solta no universo tomou um raio e virou gente a teoria da evolução essa teoria que nunca vai deixar de ser teoria porque o caos não traz ordenamento e nem algo inorgânico vira algo orgânico e nem o acaso faz alguém se especializar para virar de um protozoário primitivo um ser como você que só no seu olho tem mais conexões que todas as redes computadores do mundo juntas você você é exclusivo você é um fenômeno interessante que não nasce boca aqui o outro com a boca aqui o outro com a boca aqui já imaginou se a boca fosse no pé? meu Deus que precisão já imaginou se o nariz não fosse perto da boca? uma vez eu estava em uma festa aí veio o famoso como é que é o negócio que vem cenoura batata palha salpicão meu irmão o negócio bom para estragar aí eu falo a verdade o negócio que estraga a face é o salpicão se deixar fora da geladeira é complicado eu estava em uma festa aí me deram aquele prato de salpicão aí você fala não só vou em festa que tem caviar tá bom miserável vai rir dos outros a minha festa não salpicão sustança eu falei opa salpicão maravilha quando vem assim o nariz avisou é furada e o pior de tudo quem me entregou foi a dona da festa entregou assim e eu não consegui mostrar a sensibilidade total para enganar a mulher dizendo que agradável quando vem assim eu ela falou tá estragado? não, não é maionese maionese as vezes dá assim e tal eu estava estragado mesmo salvei uma multidão eu não sabia estava estragado mesmo então gente olha só o nariz está pertinho na boca para dar uma orientada ó é furada Deus planejou tudo meus amados irmãos esse Deus maravilhoso existe o diabo também por isso que tem gente que está com ódio do outro pica a pessoa toda por isso que tem gente que estupa a criança por isso que tem gente que em nome de uma ideologia mata todo um grupo social mata todo um grupo racial por isso que o homem nunca se satisfaz quantos que já tinham roubado bilhões nessa nação e que continuaram roubando para roubar trilhões bilhões dez gerações deles não gastariam e eles ainda quiseram roubar os trilhões por quê? porque o homem é insaciável quando está sob a influência do mal essa situação vivida por Jesus nos ensina muito sobre ignorância e o filósofo Sócrates ele vai dizer sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância e Sócrates continua dizendo existe apenas um bem o saber e apenas um mal a ignorância eu não concordo plenamente com Sócrates porque eu acho que o único bem o saber ele não está se referindo ao que eu acredito que é o maior bem mas Jesus esclarece para a gente Jesus em Mateus 22,29 vai dizer errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus Jesus vai dizer olha sabe o que vocês não são mais felizes? que vocês não conhecem as escrituras e muito menos o poder de Deus que emana das escrituras vocês acreditam em vocês vocês acreditam nos seus ideais nos seus projetos mas vocês não ouvem a voz de Deus não seguem a orientação de Deus meus amados o conhecimento gera sabedoria para ação para avaliação para reação para definição de valores mas não o conhecimento gerado pela mente humana mas o conhecimento dos princípios de Deus para uma vida feliz e eterna existe um conhecimento de Deus mais abrangente do que todos os livros de filosofia todos os livros de ciência já escritos aqui estão os principais valores os princípios fundamentais e aí esse texto nos mostra que ter ignorância sobre alguns assuntos pode custar muito caro que assuntos são esses pastor? o texto é extremamente esclarecedor sobre o que pastor? vamos lá vai custar muito caro a ignorância primeiro sobre si mesmo como assim pastor? Jesus virou para o homem um homem importante bem sucedido rico sonho de consumo da maioria da população um homem que empreende e consegue um homem que sonha e realiza e quando Jesus apresenta para ele os dez mandamentos dizendo olha você quer a vida eterna cumpre os mandamentos ele fala eu sou o cara falou com a pessoa certa os dez para mim é mole olha olha bola no terreno sou um craque disso aí eu tenho uma vida exemplar ele não se conhece por vezes não sabemos quem somos eu queria te fazer uma pergunta e a pergunta o ideal seria se eu fizesse assim olho no olho com você a pergunta é quem você pensa que é? quem você pensa que é? o cara era bonzinho o cara era educado o cara era legal o cara era empreendedor o cara não fazia mal para ninguém o cara era um bom filho um bom pai um bom pai um bom isso um bom aquilo e ele achava que isto era suficiente vai custar a cara a ignorância sobre si mesmo pastor mas eu sou uma pessoa boa legal que nem esse camarada sim só tem um detalhe que você não pode esquecer é que Romanos 3,23 vai dizer todos pecaram e estão destituídos afastados da glória de Deus você é um pecador você é falho mesmo que você acerte muita coisa isso é lindo maravilhoso mas você não pode perder a visão de que você não é uma para sempre você não é a última Coca-Cola do deserto porque só entendendo isso você vai continuar sendo uma pessoa boa maravilhosa uma pessoa cada dia melhor enquanto você achar que você é o suprassumo você não vai tratar a sua realidade muita gente fala de Deus e diz que tem temor a Deus mas se você não se importar em obedecer a Deus você é uma pessoa afastada do plano de Deus João 15,14 diz vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno agora se a gente não lê a Bíblia se a gente não quer saber da escritura como é que a gente vai obedecer se a gente nem conhece? se eu só leio a Bíblia uma vez por semana aqui no culto como é que eu vou saber o que Deus pensa de mim? a Bíblia é o espelho que revela a nossa realidade diz que numa aldeia tinham várias moças mas uma era muito linda muito linda as outras moças viam o rosto dela e por inveja dela as moças todas da tribo falavam você é muito feia você é feia você você é feia demais pense em alguém feio você se tiver um campeonato de feio aqui não participa porque você já vai ganhar mesmo e a pessoa foi ouvindo aquilo mas era inveja daquelas meninas e aí aquela moça entrou em depressão aquela moça ficou abatida aquela moça se sentiu desprestigiada por quê? porque ela era a mais feia de todos até que um dia chegou um pessoal da civilização e quando olharam para aquela moça viram uma moça muito bonita e disseram para ela você é muito bonita e colocaram um espelho diante dela e finalmente ela olhou no espelho e finalmente ela entendeu quem realmente ela era queridos enquanto você não sabe quem você é você começa a buscar caminhos você começa a acreditar em coisas que fazem com que você perca o brilho perca a energia perca o foco perca a paz perca o plano que Deus tem para você enquanto você não entende a realidade dos seus acertos mas também dos seus erros das suas virtudes mas também das suas fragilidades você não vai chegar aonde você tem que chegar gente nós somos falhos estamos no mesmo barco não tem ninguém aqui que como pai é perfeito como mãe é perfeita como filho é perfeito não tem não tem tem menino bom filho de pai é ruim e tem menino bom filho de pai é bom e tem menino ruim no jeito de fazer as coisas filho de pai é bom e tem menino ruim filho de pai é ruim não tem ninguém que acerta em tudo o tempo inteiro não tem ninguém que fala não do jeito que eu estou agindo eu tenho garantia que vou chegar lá quantos homens poderosos e ricos foram acometidos de uma doença fatal e aos 40 anos de idade o cara que era o campeão de audiência de repente está numa cama fragilizado raquítico abatido nós não somos super homens mulheres maravilhas homem de ferro nós somos gente quantas mulheres lindas que ainda fizeram alguns retoques alguns retoques aqui e ali e acolá melhorando os enfeites e agora querido tem repente uma situação na vida gera uma tristeza uma angústia e você olha para aquela mulher que era tão bonita e você vê o semblante caído você vê um coração caído você vê frustração uma vez eu fui fazer uma visita e era uma moça uma mulher bonita e aquela mulher estava tão triste tão abatida um casamento tão destruído você olhava ela parecia um bicho acoado o cabelo meio desgovernado a cara o semblante pesado a ignorância sobre quem você é pode levar você a acreditar que você é o que você não é quem sabe que você é é Deus quando você ouvir que você é a melhor pessoa do mundo não acredite quando você ouvir que você é a pior pessoa do mundo não acredite porque nem quem te paparica nem quem te ofende tem a resposta definitiva tem uma identidade peça a Deus que te diga a realidade de quem você é quem entendeu? segundo lugar pode custar muito caro a ignorância sobre quem é Jesus o homem rico estava diante de Jesus Jesus e ele chama Jesus de o bom mestre é legal isso ou não é? bom mestre Jesus responde para ele assim bom só tem um que é Deus o que o rapaz falou? nada o rapaz podia dizer assim não mas o senhor é o filho de Deus o senhor é o senhor por isso que eu estou falando bom mestre o homem não fala nada ele está diante de Jesus ele faz um elogio bom mestre Jesus diz olha mas bom só tem um que é o senhor e ele perde a oportunidade de afirmar mas tu és o Cristo o filho de Deus tu és o salvador tu és a resposta em ti eu posso todas as coisas contigo eu chego lá sem ti nada posso fazer mas contigo posso todas as coisas ele estava diante de Jesus mas ele não sabia quem era Jesus por isso quando o assunto foi dinheiro ele deu as costas para Jesus ele deu as costas para o filho de Deus ele não entendia que sem Jesus todo o dinheiro que ele tinha estava em risco e com Jesus tudo que ele precisasse estava garantido porque nunca um homem nas mãos do senhor vai mendigar o pão é o que a Bíblia diz Deus é fiel a pergunta que talvez alguém faça é quem é Jesus então pastor? quem é Jesus de Nazaré? que pessoa é essa? deixa eu te falar uma coisa essa é uma pergunta sábia porque a resposta disso afeta toda a sua vida hoje e por toda a eternidade quem é Jesus visite qualquer parte do mundo hoje em dia fale com pessoas de qualquer religião não importa o quão comprometidas estejam com sua religião em particular se elas conhecem alguma coisa sobre a história de Jesus terão que admitir que nunca houve um homem na terra como Jesus de Nazaré nunca houve nunca houve um homem como ele Jesus mudou a direção da história hoje quando a história se divide antes e depois de Cristo não é à toa ele é um ponto de início de uma nova era na humanidade de uma nova história para a humanidade a sua vinda foi predita gente ao longo de mil e quinhentos mil e seiscentos anos foi escrito a Bíblia e mais de trezentas profecias falaram sobre a sua chegada sobre o seu nascimento miraculoso sobre sua vida sem pecado sobre seus milagres sua morte sua ressurreição a vida que Jesus viveu os milagres que ele fez as palavras que ele falou sua morte na cruz sua ressurreição sua ascensão aos céus todos esses fatos demonstram que ele não foi um simples homem ele foi mais do que homem ele foi o Deus encarnado que veio aqui para olhar no teu olho e falar assim ei Maria eu estou aqui ei Carlinho eu estou aqui ei Marcelo eu estou aqui ei Pedro eu estou aqui ei Marcelo eu estou aqui olha para mim ouve a minha voz entenda quem eu sou porque eu quero ser mais na sua vida eu quero ser seu melhor amigo eu quero ser sua presença constante eu quero ser a sua caminhada eu quero ser uma estrada de vitória na sua vida ah meus amados irmãos o próprio Jesus disse em João 10,30 eu e o Pai somos um ele vai dizer em João 14,9 quem me vê vê ao Pai ele vai dizer em João 14,6 eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por mim quando você vê Jesus você vê o próprio Deus ele é Deus ele é o Senhor ele tem todo o poder ah queridos sua mensagem sua vida causam mudanças se você pegar um livro de um grande autor brasileiro Mário Quintana se você pegar um outro autor renomado Olavo Bilac você pegar os melhores escritores que você conheça e você pegar esses livros e jogar lá nas prisões depois de um tempo muita gente vai saber romances interessantes poesias interessantes vai saber histórias interessantes vai saber contos interessantes mas quando você pega a Bíblia e coloca lá no presídio você dá uma Bíblia para cada um fala cara você está com o tempo aí lê você volta lá um mês depois e um monte deles está quebrantado um monte deles está arrependido um monte deles mudou de vida você volta lá seis meses depois aqueles que se converteram já pregaram para os outros não foi um pastor lá não foi um padre lá não foi um guru lá não foi ninguém foi só a palavra de Jesus a presença de Jesus quando você tem uma religião com um fundador se o fundador sai a religião praticamente continua porque são dogmas princípios que ele ensinou no cristianismo se você tirar Jesus não fica nada não é questão de dogma não é questão de princípios é uma questão de vida pessoal com ele é uma questão relacional é uma questão de ouvi-lo a cada dia de senti-lo a cada dia é uma questão de obedecê-lo a cada dia é uma questão de quando tiver com problema visitar o seu altar e dizer Deus vem sobre esse lugar age sobre a minha vida agora abre uma porta agora é ver um milagre a cada dia não se trata de dogma não se trata de regra não se trata de um código de conduta se trata de um relacionamento pessoal com ele ele está vivo ele está aqui você precisa conhecer Jesus todos os dias ai meus amados gosto de ver a pessoa de Jesus como um mistério de Deus que se revela gradativamente a medida que eu deposito a minha fé nele todo mundo tem problema sim ou não? quem não tem problema levanta a mão nós vamos orar para você parar de mentir essa semana meu pai me mandou uma música eu já cantei um pedacinho aqui hoje no no tele se eu cantar você vai se emocionar eu vou evitar mas é um hino antigo e eu até esqueci agora quem lembra que eu cantei? hã? isso mesmo como é que começa? sua fé Jesus contemplará tudo o que Jesus promete dar ele vê o coração e responde a petição sua fé Jesus contemplará meus irmãos sabe o que essa canção antiga está dizendo? está dizendo que Deus não está ouvindo apenas as palavras da sua boca está consultando o seu coração para saber se você acredita do que você está falando Jesus quer saber se você sabe pedir ou se você sabe crer Jesus quer saber se você quando pede já pede com a derrota declarada ou pede com a vitória declarada se você pede com uma dúvida que é uma interrogação do tamanho do mundo ou se você pede com um ponto de exclamação dizendo feito porque você crê que esse Deus tudo pode em todo o tempo foi ele que disse olha se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda você pede uma montanha sai daqui pra lá eu quase peguei um ponto de açúcar um dia desse transformei vou botar quente na barra estou brincando aqui com a mudança geográfica o que Jesus quer dizer é que pode ser uma montanha o teu problema pode ser o tamanho da montanha a tua dor pode ser o tamanho da montanha a tua necessidade o tamanho da montanha o teu sonho o tamanho da montanha o Senhor move a montanha ele tem todo o poder Jesus é uma pessoa que te ama que quer se relacionar com você que quer andar com você que quer transformar sua caminhada numa caminhada melhor a cada dia ele não é apenas um amuleto ele não é apenas o alvo de um ritual ele não é apenas uma imagem não ele é Deus vivo agindo sobre nossa vida meus amados quem é Jesus para você quem é o filho de Deus ele tem todo o poder ele é tudo para você você sente o amor dele você o ama quem ama obedece você obedece você procura saber o que ele espera de você Jesus está te chamando para algo maior mas você precisa saber quem ele é não mudará de fase quem não souber quem Jesus é terceiro lugar e último pode realmente custar a cara a ignorância sobre a carência espiritual que todo homem tem como assim pastor pode custar muito caro não entender a carência espiritual que você tem pastor me explica melhor o homem era rico bem sucedido vendedor vencedor empreendedor mas ele sabia que tinha algo errado tinha dinheiro na conta tinha tinha dinheiro aplicado tinha o carro que ele queria comprou comprou o condomínio que ele queria morar foi morar foi morar os filhos dele estudavam na melhor escola estudavam na melhor escola a mulher dele podia ir no salão aquele salão poderoso aquele que dá um pingo no cabelo custa 10 mil reais não é? podia? podia podia mas esse cara foi procurar Jesus com uma pergunta senhor tá tudo dando certo meus negócios tá? tô arrebentando já abri mais 4 filiais agora num lugarzinho mais barato foi Paris eu tô empreendendo eu já tô dando curso pra empreendedor e agora quem me chamou pra dar uma consultoria foi o presidente da Apple ele é o cara ele tá arrebentando mas ele fala assim senhor só tem uma coisa eu sei que tem um negócio aqui dentro mal resolvido e eu queria te perguntar como é que eu posso resolver esse negócio pra ter a vida eterna? custa muito caro não saber quem você é custa muito caro não saber quem é Jesus custa muito caro não identificar que há uma necessidade dentro de você que envolve quem você é e quem Jesus é esse homem ele pelo menos tá preocupado ele quer saber como é que eu posso ter a vida eterna? se você tivesse a grana que ele tem a oportunidade que ele tem a força que ele tem tudo que ele tem e tal será que você estaria preocupado com isso? se você tá aqui é porque você tá parabéns mas há muitas pessoas que não estão nem aí ele identifica dentro de si aspirações que nada que o mundo oferece preencheu ele identifica necessidades dentro dele que nada que ele conquistou preencheu mas tem gente que demora pra entender isso ele acha que quando ele atingir um objetivo de vida criar o filho ganhar um dinheiro pagar uma conta adquirir um apartamento montar uma estrutura é terminar um curso terminar um doutorado ele sempre coloca etapas na vida e ele acha que essa realização interior vai acontecer quando ele chegar na nova etapa esse homem ele foi chegando numa etapa na outra na outra mas ele conseguiu refletir e dizer ei venci várias etapas não vai adiantar eu buscar novas etapas pra um dia estar realizado eu preciso resolver alguma coisa no meu campo espiritual e ele ouve falar de Jesus se fosse hoje ele teria ido na internet pra escutar no youtube Jesus pregando lá no monte das oliveiras ele não tinha como acessar na internet ele procura Jesus ele abre caminho entre as pessoas e fala Jesus precisa falar uma coisa pro senhor como que eu posso ter a vida eterna como que eu posso salvar minha vida como que eu posso ter intimidade com Deus como que eu posso resolver o que está pautado no meu coração meus queridos muitas pessoas vivem como se Deus não existisse ainda que não se digam ateus eu prefiro o ateu nominal do que o ateu enganado o ateu nominal no campo da ciência eu converso com ele e fica bonito o negócio eu vou construindo o mundo sem Deus e vou perguntando pra ele como é que ele responde a isso é boa essa conversa uma vez eu tive uma conversa dessa com um grande professor universitário no final ele falou é eu vou pensar sobre isso eu falei glória a Deus agora o ateu enganado aquele que vive como se Deus não existisse ainda que ele fala Deus é bom Deus existe esse é o pior porque ele está doente e não toma remédio está com sede e não bebe água está pelado e não bota roupa esse é aquele que não entende que dentro dele tem algo que ainda não foi tratado ele ainda não é dependente do Espírito de Deus ele ainda não é alguém cheio do Espírito de Deus ele ainda não é alguém que aonde chega chega a presença de Deus querido quando você está cheio de Espírito Santo onde você pisa pisou o Espírito de Deus onde você chega chegou o Espírito de Deus o que você falar você leva a Deus aí eu lembro de Lucas capítulo 12 versículo 16 a 21 que conta a história do homem riquíssimo riquíssimo e o cara foi produzindo e aí a colheita dele ele olhou e falou misericórdia a colheita está arrebentando e ele faz um projeto um plano de trabalho ele fala eu vou derrubar os meus celeiros que são pequenos eu vou construir celeiros maiores eu vou ensacar todos os meus grãos de uma maneira muito inteligente para que não haja nenhum desperdício e então eu terei muita coisa armazenada e ele vai dizer assim versículo 19 então direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe e regala-te mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus o problema não é ter dinheiro está claro aqui o problema é tesourar para si mesmo e não ser rico com Deus aí Deus olha e fala assim rapaz você tem riqueza de atitude você tem riqueza no coração você tem riqueza na forma que você olha para mim que você me serve você tem riqueza na sua generosidade você é rico mesmo e é isso que eu quero que você seja rico mesmo em tudo para você ser instrumento da minha mão no mundo ah queridos você tem uma carência espiritual que somente Jesus pode preencher e eu estou falando para quem nunca entregou a vida a Jesus e estou falando até para quem entregou a vida a Jesus mas não entregou o domínio a Jesus você até gosta de Jesus gosta da igreja mas você ainda é preso agarrado tem uma bola de ferro ainda que você para andar ó para arrastar essa bola de ferro está difícil é alguma coisa que para você é muito importante como para aquele jovem era riqueza talvez seja a sua empresa talvez seja o seu hobby talvez seja a sua mania talvez seja um grupo de amigos que não te bota para frente de nada no mundo espiritual mas são legais muito legais conversar com eles é bom te dar risada só não promove teu crescimento em Deus bem a verdade é que muitos não entendem que Deus tem um plano muito maior para suas vidas do que tudo que suas cabeças e suas capacidades possam executar quer que eu prove isso? o próprio texto responde no versículo 26 diz assim os que ouviram isso perguntaram Lucas 18, 26 os que ouviram isso perguntaram então quem pode ser salvo? Jesus respondeu o que é impossível para os homens é possível para Deus Pedro lhe disse nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te sempre o Pedro né toma sempre a frente né é o prafrentex respondeu respondeu Jesus digo-lhes a verdade ninguém que tenha deixado casa mulher irmãos pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber preste atenção na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna ou seja quem perder vai ganhar quem quiser ganhar vai perder quem me priorizar eu garanto o agora e a vida eterna quem priorizar as coisas eu não garanto nem o agora muito menos a vida eterna simples assim inferência lógica quem me buscar em primeiro lugar eu garanto o agora eu garanto o por vir quem não quiser me priorizar pode ser até que consiga alguma coisa agora tá ganhando dinheiro aí eu tô deixando ganhar tal tô deixando avançar tal mas não garanto também não agora o por vir com certeza eu não posso garantir porque a eternidade é para quem coloca Jesus em primeiro lugar ei sem querer ofender porque ignorância não é apenas grosseria será que você tem sido um pouco ignorador do conhecimento dessas três verdades de quem é você de quem é Jesus e de que há uma realidade espiritual uma carência espiritual em você que precisa ser saciada integralmente no entendimento de quem você é e do quanto você precisa de quem Jesus é quer começar um novo plano com Jesus hoje curva a sua cabeça nesse momento ouvir ah é ah é que